Música Era no tempo do rei Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda Chamava-se nesse tempo O Canto dos Medidos Se bem que assentava o nome, porque era taíno O lugar de encontro favorito de todos os indivíduos desta classe Esses eram gente temível e temível Respeitável e respeitável Dá isso por aí por aí, senhora Quem passasse por aí em qualquer dia útil desta abençoada época Teria assentado no acento dos baixos Com o grupo mais ou menos numeroso dessa nobre gente de competição E entre eles Leonardo Pataca Legal E este nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos interessa O que nós falamos é O herói da nossa história No aku vai ser nenhum O que é na nossa história O que é a nossa ideia? O que é a nossa história? Eu que ele nicotava Não acontece que nós Eu que ele nicotava E eu tenho que rapidinho Eu que também experimente de tudo o que mais nos interessa E fosse abalançar violentamente a perna à direita Direita Esta é a direita, e depois de tudo isso sou eu Ora, homem, basta de criançada, sou passado e passado, entre E de segunda-feira em diante, começarei a me ensinar o B.A.A. Bárbara-se de travessuras por este resto de semana Então, não imagina o quintal e tudo de lá na porta? Ah, os bebês vão contar, vocês sabem que se missa Eu não quero ir na missa, eu não gosto de missa, eu odeio missa! Aconteceu de mim na luz Aconteceu de mim na luz Ah, o que é isso? Aconteceu de mim na luz 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 Mas eu menti que aquela criança tem novos pops Agora bichinha, isso não são coisas que se digam Digo e repito que tem novos pops Deus permita que não, mas aquilo, mas aquilo não tem bom fim! Oxe, o lado que tem achado a ver com minha vida, merda se impossível e deixe a vida alheia! Pois vale, não teve razão, o Leonardo é um capacal! Leonardo Pataca, que está na cadeia! Ora, esse Leonardo Pataca na cadeia? Mas gigante por quê? Maluquices! De contraste, contava José Manuel milhares de histórias. Dora Maria era rica em fome, não tinha perfeita, senão a segunda. Era mais forte conveniente a qualquer espetalhão que se achasse com José Manuel em disponibilidade. A CIDADE NO BRASIL Abre a arrucada, o seu cabrago! Abre a arrucada, o seu cabrago! Segue-se a morte de Dona Maria, Adilio Márcio Tarnaca e uma infinidade de acontecimentos tristes que contamos aos nossos espectadores fazendo aqui o nosso ponto final. A companhia Fábrica de Sonhos agradece a presença de todos e desejam apoios!